Estamos em clima de Natal, época em que uma figura de barbas brancas e roupas vermelhas fica em evidência. Você já sabe de quem eu estou falando, né? E hoje aqui a nossa equipe veio conhecer um Papai Noel mais que especial. Trata-se do Papai Noel mais antigo do mundo. E ele é morador de Teresópolis e está em atividade como bom velhinho desde 1969. Personalidade conhecida aqui na cidade, Cláudio Rondam de Mesquita é gaúcho de Porto Alegre, mas reside no município desde 1958. Sempre com um sorriso largo e cheio de brincadeiras, vai conquistando as pessoas por onde passa. Ele sempre se dedicou a visitar hospitais, creches, escolas e estabelecimentos comerciais, espalhando solidariedade e o espírito natalino. É verdade que o senhor vai entrar para o Guinness Booker? Vou entrar para o Guinness Booker já o ano que vem. O Papai Noel mais antigo mundial já faleceu um ano e meio, mais ou menos. Minha filha lá de São Paulo falou comigo, porque ela conversou lá com o Guinness. Então eu atualmente sou o mais antigo agora, mas eu estou completando ao mesmo tempo dele. O ano que vem é que eu vou ter o certificado do Guinness Booker. Então é como se o senhor já tivesse entrado, só falta o título? Só falta o título. E como o senhor se sente com isso? Muito apaixonado por isso. Não é brincadeira não, 55 anos de atividade não é brincadeira. E o senhor ganhou a premiação do Rank Brasil em 2007, não é isso? Está até com a blusa. É, é. Esse aqui tem o certificado atrás, está vendo? Certificado atrás e aqui estou eu, em 1969. E aí o senhor ganhou em 2007 como o Papai Noel mais antigo em atividade no Brasil. E a senhora, como se sente tendo um marido que faz esse trabalho há tantos anos, leva alegria para tantas crianças? Muito feliz, muito feliz. A gente já batalha há muitos anos, já passamos muitos natais no lixão, fazendo entrega de presentes, de cestas básicas, de brinquedos, fazendo brincadeiras com as crianças. Então, assim, a nossa vida foi sempre assim, né? Durante muitos anos isso veio acontecendo, até que a cidade resolveu fazer uma carreata e nos convidou e queriam uma mamãe Noel. Eu falei, bom, então dessa vez sou eu, vou sair de trás dos panos. E aí assim foi e agora eu estou com ele sempre. Onde ele precisar, estou junto, né? Então é o verdadeiro Papai e Mamãe Noel, né? Marido e mulher na vida real também. Verdade, há 55 anos de casados. E depois de conversarmos com o Cláudio Roldan, é agora a vez de conversar com o tão famoso Papai Noel mais antigo do mundo. Papai Noel, conta pra gente, como que o senhor está se sentindo nesse Natal de 2023? A expectativa está grande? Uma paixão maravilhosa. Como que o senhor se sente de todo ano trazer tanta alegria pra criançada? E pros adultos também, né? Adultos também. Olha, vou falar uma coisa. Não é só as crianças que gostam de mim. O que tem de adulto, tornaram-se meus amigos, muita gente. Muita, muita gente. E graças a Deus, Deus me deu esse véu, né? Eu estou na vida que Deus quer. E sendo um Papai Noel morador de Teresópolis desde 1958, é isso mesmo? Como que o senhor se sente levando o nome da cidade pra todo mundo agora? Olha, Teresópolis é uma cidade maravilhosa. Ainda é uma grande cidade segura. E eu ganhei muitas amizades. Isso pra mim é muito importante, hein? Muito, muito importante. Agora, nesse Natal de 2023, qual é o presente, o pedido que o senhor mais tem recebido aqui em Teresópolis pela criançada, pelos adultos também? Olha, muito pouca criança falou o que queria. Mas muitas repetiram o que as outras queriam. Bonecas, bola de futebol e aquele... É um brinquedo de motores, é um brinquedo a pilha, que eu não me lembro agora. Não me recordo, não me recordo. Também, 85 anos, já estou a te contar, não é brincadeira. Mas, graças a Deus, tem muito pedido, muita, muita coisa. E quem quiser vir aqui conhecer o senhor, fazer o pedido, pode vir aqui, né? No Maria Torta. Com tranquilidade, estarei aqui sempre de quarta a domingo, de três às sete horas da noite, todos os dias. E não precisa, se as pessoas quiserem tirar fotografias comigo, não precisam ter fotógrafo. A gente conversa aqui na hora, as pessoas vão entender o porquê. Agora, declara uma mensagem para todos que estão nos assistindo do Natal 2023. O que o senhor deseja para todos? Eu desejo a todos os teresapolitanos e as pessoas que estão de fora, que estão aqui em Teresal, porque é muita, muita gente. Eu desejo muita felicidade. Um Natal muito rico em amizade com a família. Muita saúde, muita paz. E o Ano Novo se transforme um pouco mais do que já foi transformado até hoje. Graças a Deus, Deus está sempre na frente. Agora, pergunta que não quer calar. Eu posso fazer o meu pedido? Pode. Eu tenho direito a dois pedidos? Dez. Ó, o primeiro eu quero desejar a todos muita prosperidade e saúde para quem está nos assistindo. E o segundo, o senhor veio do Polo Norte, não é isso? Polo Norte. Não tem como o senhor trazer um pouquinho do frio para cá, não? Está muito calor. Ah, é muito longe. Vai chegar aqui e já está derretido, né? Muito obrigada, tá? Muito obrigado a vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês têm um grande Natal. Muita felicidade. Um prazer imenso conhecer você, tá bom? E quem quiser conhecer o Cláudio, quer dizer, o Papai Noel mais antigo do mundo, pode comparecer aqui à loja Maria Torta, em frente à Praça Olímpica na Várzea, das 15 às 19 horas, de quarta a domingo. E vale destacar que a Mamãe Noel também fica presente aqui com todo o seu encanto e simpatia. O Papai Noel chegou. Bom, bom Natal, muita felicidade e muita alegria. Amém.